Em 11 anos, mais de 3 milhões de famílias saíram de forma voluntária do Bolsa Família. Outras 3 milhões tiveram benefício cancelado, sobretudo por estarem fora do perfil de acesso ao programa e terem renda acima do limite de R$ 150,00, R$ 154,00, perdão, por pessoa. As famílias que não recebem mais o benefício podem continuar no cadastro único e ter acesso a outras políticas públicas, como Minha Casa Minha Vida. Para isso, é preciso respeitar as regras de cada programa.